Mitos e verdades sobre os seus olhos, a sua visão, ficar vesguinho assim, faz mal pra visão? Será que se eu ficar vesgo, bater um vento não volta mais? Mito, mito total. Falavam isso pra gente quando era criança, né? Olha, fulano, não fica vesgo não, que se bater um vento não volta mais. Não sei quem inventou isso também, né? Enfim, foi alguém que tinha um pouco de aflição de ver alguém ficando vesgo, acho, e inventou essa coisa de que bate um vento não volta mais. Não, gente. E, aliás, ficar vesguinho é um super exercício visual. Tem vários, né? Tem exercícios de alongamento, exercícios de visualização, exercícios de fortalecimento, de relaxamento. Mais de 5 mil alunos olhos de águia já praticam e já enxergam melhor. Mas, e esse é um deles. Então, eu recomendo, inclusive, que você fique vesguinho de vez em quando. Olha pra pontinha do seu nariz e volta. Olha pra pontinha do seu nariz e volta piscando à vontade, tá bom? Não tenha medo de fazer isso. Os seus olhos vão ficar cada vez mais fortes pra esse movimento da convergência, que é o que ajuda no seu foco, que é o que vai ajudar você a ler, é o que vai ajudar você a ter mais controle da sua visão, tá bom? Então, pode ficar vesguinho à vontade aí. Lógico que tem que ter um bom senso, você não vai ficar meia hora vesguinho, vai ficar com dor de cabeça, né? Você faz por uns 30 segundos. Se você sentir algum incômodo, você massageia mais ou menos aqui no centro da testa, tá bom? Além desses, tem muitos outros exercícios que você pode praticar pra enxergar melhor. E você pode enxergar melhor sim! Eu falei tudo isso sobre os mitos e verdades, até coisas engraçadas, verdades e mitos que às vezes você acreditava, alguém tinha contado pra você, mas a real é que você pode enxergar melhor sim, sem óculos e sem cirurgia, através de exercícios e técnicas naturais de visão. Eu curei o meu problema visual e ajudei mais de 5 mil alunos Olhos de Águia a enxergar melhor. É um método que tá se espalhando pelo mundo inteiro e talvez chegue a hora de você conhecer. Então, se você quiser receber uma hora de prática de exercícios totalmente gratuita, é só você clicar no link que tá aqui ou tá aqui embaixo. Eu vou te enviar esse vídeo, é um vídeo de prática pra você aprender a enxergar melhor. Se você tá vendo esse vídeo aqui, não é por acaso. Esse mito ou verdade não chegou pra você por acaso. Chegou sim porque você tá precisando melhorar sua visão ou então tá precisando melhorar e dar dicas pra alguém que perto de você, da sua família, que precisa enxergar melhor. Então vai lá, deixa seu e-mail, recebe essa uma hora de exercícios. Você vai fazer parte da lista VIP que é totalmente gratuita e recebe conteúdos exclusivos meus sobre ginástica ocular. Nós vamos levar os seus olhos pra academia e você vai enxergar melhor a cada ano que passa. Então eu te aguardo lá nos próximos vídeos, tá bom? Beijo, mais visão é mais vida. Tchau, tchau.